Nesta semana estudamos sobre console o meu povo, a palavra do Senhor através do profeta Isaías falando console o meu povo, console o povo de Deus. Mas qual era a relação do povo hebreu com o Senhor? Como é que foi estabelecida esta relação? Como ela se dava ao longo da história, desde o tempo de Abraão, passando por Moisés, depois Davi, chegando na época de Isaías e depois ainda posteriormente, até o tempo de Cristo. Como que era essa relação? Veja irmãos, por favor, o livro de Levítico, lá no capítulo 26, o verso 12. Palavra do Senhor Andarei no meio de vós, serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. O Senhor Deus escolheu o povo de Israel para ser o seu povo peculiar, o seu povo que ia demonstrar as bênçãos de Deus. O povo que deveria obedecer a Deus e ser, portanto, abençoado de tal forma que as outras nações se converteriam. Era a forma de pregar o evangelho, através do povo hebreu. Essa relação, irmãos, era uma relação de amor, uma relação que precisava de reciprocidade, que precisava de lealdade. Uma relação de amor não se estabelece por força, não se estabelece por decreto, mas se estabelece por fidelidade, por obediência. E o povo hebreu, irmãos, ao longo da história, muitas vezes deixou de obedecer a Deus, deixou de ser fiel a Deus. Muitas vezes, em vez de testemunhar aos outros, passou a imitar os outros povos. E, dessa forma, não cumpria o trato que havia sido feito com Deus, a aliança, obediência e bênçãos. Era essa a aliança com Deus. Havia no povo de Israel, irmãos, uma idolatria, um sincretismo religioso, uma mistura da verdadeira religião com as religiões pagãs. Na verdade, irmãos, o povo de Israel, o povo hebreu, foi ingrato para com Deus. Veja, por favor, no livro de Isaías, no capítulo 5, no verso 7, estudamos, numa das lições anteriores, o cântico do vinhateiro. E lá, então, o vinhateiro, o senhor, lamentava que ele cuidou tanto para que aquela plantação de uvas desse uvas boas, mas elas davam uvas bravas. Verso 7, a vinha do senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Esperou que exercessem justiça, mas viu opressão, retidão, mas ouviu clamor. Nada do que o senhor previa para o povo de Israel era a resposta que esse povo dava. O povo que devia ser caracterizado pela justiça, pela justiça social, era caracterizado pela injustiça. Era caracterizado pelo clamor dos necessitados. Por isso, irmãos, o povo era sujeito a repreensões, era sujeito a castigos, a provações, a dificuldades, privações. E nós já estudamos nesse trimestre que essas privações, lá pela época de Isaías, pelo sétimo século antes de Cristo, século, sétimo e sexto séculos antes de Cristo, ela começou com a opressão síria e do reino do norte, com o rei Acás. Depois com a Síria, depois com a Babilônia e depois com a Medo-Pérsia. Entretanto, irmãos, essas repreensões, essas ocupações estrangeiras, essas deportações, elas não tinham o objetivo de destruir o povo, mas o Senhor queria chamá-los de volta, chamá-los à obediência, chamá-los à aliança, à verdadeira aliança. Veja, por favor, o livro de Ezequiel, capítulo 18, verso 32. Pois eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. No verso 31, termina com uma pergunta, por que é a vez de morrer, Israel? O Senhor queria resgatá-los, o Senhor queria chamá-los. Agora, irmãos, no capítulo 40 de Isaías, o Senhor dá um fim naquele período de provações, mostra o fim do período de provações. E começa dizendo assim, O Senhor estava considerando, nessa situação, do consolo do povo do Senhor, do consolo do povo hebreu, que havia chegado o fim, eles deviam ser consolados agora. No verso 3 a 5, irmãos, diz o seguinte, Vós que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que é tortuoso será endireitado, e o que é escabroso será aplainado. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade juntamente haverá, pois foi a boca do Senhor que disse. Isaías estava falando aqui, irmãos, de uma restauração, mas não de uma restauração somente do povo hebreu, e ela se referia à restauração depois do domínio de Babilônia, quando do domínio Medo-Persa, que permitiu que eles voltassem para Jerusalém. Já no século 5 a.C. Mas não estava falando só disso, estava falando para toda a humanidade. Olha, irmãos, como é que vem a restauração para toda a humanidade? A restauração para toda a humanidade vem através do Senhor Jesus Cristo. Tanto que esse texto de Isaías, irmãos, foi utilizado por João Batista ao apresentar Jesus Cristo. Ainda em Isaías 40, irmãos, nós vimos sobre a finitude da nossa vida, mas sobre a permanência e a eternidade da palavra de Deus. Nós não podemos considerar a palavra de Deus, irmãos, como consideramos a nossa vida. Hoje estamos vivos, amanhã morremos, acabou. Não, o Senhor Deus permanece para sempre. Veja lá, irmãos, versos 7 e 8 de Isaías 40. Nós somos finitos, irmãos, nós vamos morrer. Muitos dos nossos queridos já descansaram, estão dormindo, aguardando a ressurreição. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Essa profecia de Isaías, eu disse no estudo dessa semana. Nós estamos cumprindo essa profecia ao estudarmos a lição. Ao estudarmos a palavra de Deus, que permanece para sempre. Lá no século 7 a.C., quando Isaías escreveu, e nós estamos falando aqui no século 21 d.C., irmãos, vinte e oito séculos, e a palavra de Deus permanece para sempre. E o que devemos fazer, irmãos, o que está no nosso verso áureo? Diga às cidades de Judá, eis, aí está o seu Senhor. Ó Jerusalém, você que anuncia boas obras, levanta a voz fortemente. Boas novas, irmãos, boas novas da salvação. Quais são as boas novas da salvação? O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda nós concluindo o estudo do capítulo 40 de Isaías, nós temos um consolo. Nós temos um consolo hoje. O povo de Israel tinha um consolo naquela época. Nós temos um consolo hoje. Isaías 40, versos 28 a 31. Não sabes, não ouvisteis, o Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa nem se fadiga, e não há quem possa esquadrinhar o seu entendimento. Lhe dá força ao cansado, e multiplica o poder aos que não têm nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fadigam, e os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Profecia, irmãos, promessa de nosso Deus. Esperar no Senhor, confiar no Senhor, depositar as nossas esperanças no Senhor, no Senhor Jesus Cristo, que pode nos dar a salvação, irmãos, que nos dá a salvação através do seu sacrifício. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Que Deus abençoe, irmãos, e que nós possamos esperar no Senhor. Mas não uma espera passiva, uma espera platônica, uma espera ativa, irmãos, uma espera de trabalho, uma espera de trabalho missionário, uma espera de trabalho secular também, uma espera de atividade missionário, de atividade espiritual. Uma espera fazendo o que nos compete. Não somente esperando no Senhor, como diz o verso lá de Efésios, que também já lemos, efetuando a nossa salvação. Mas é Deus quem opera tanto o querer como o efetuar. Uma espera de obediência e uma espera de fidelidade. Que Deus nos abençoe, que a nossa espera no Senhor seja uma espera feliz, uma espera tranquila, uma espera da vida eterna, que é o que o Senhor vai dar a cada um daqueles seus filhos, que aceitarem como nós, que aceitam o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, um feliz sábado para todos, esperando no Senhor.